E aí, bora mais uma, bora balançar, bora curtir E eu te amo, muita gente sabe, já tem prova em forma de bugueira Quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer Aí se você é gostosa, você solta essa peste Você tá virando daquilo, não me interessa Sabe por quê? Eu tô de lado Cê faz gostoso e com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu tô de lado Cê faz gostoso e com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar, pede ou faz A gente balançando o quadro Vai me beijar, pede ou faz A gente balançando o quadro E eu te amo muito, a gente sabe Cadê pra falar em forma de um pouquinho Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do fazer Aí se você é gostosa, você solta essa peste Você tá virando daquilo, não me interessa Sabe por quê? Eu tô de lado Cê faz gostoso e com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu tô de lado Cê faz gostoso e com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar, pede ou faz A gente balançando o quadro Vai me beijar, pede ou faz A gente balançando o quadro Vai me beijar, pede ou faz Para mais um sucesso pra tocar no faredão E se apaixonar Ei, senhor, não! Bora mais um sorriso, hein! É de quando os tecados sorri Vejo a terra como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Onde o que gostar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sentia me ter Não me sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Até o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Ou você é nota 10, nota igual Se tu me quer, tu vai me entender Que eu também tô como você Dança amor, pé de bis Dança morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz É de quando os teclados sorri Vem se apaixonar Veja a terra como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Curte o que gostar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sentia me ter E também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Até o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Ou você é nota 10, nota igual Se tu me quer, tu vai me entender Que eu também tô como você Dança amor, pé de bis Dança morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Ei, a pegada que é segura Bora Natália, boteca do cabeça É a pressão total, menino Bora Natália É o nevo da mídia É o nevo da mídia É sempre show, menino Mais uma vez Não deu certo Assume relacionamento zero A minha cena é ser solteira Mais uma vez Não deu certo Assume relacionamento zero Vem me entender E a minha vida é ser solteira Dei um bye-bye Desapeguei E pros contatinhos Voltei comigo assim Eu digo assim Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júlio É bom demais, Júlio É bom demais, Júlio É bom demais, Júlio Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júlio É bom demais Eu me escapei da minha ex Eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júlio É bom demais Puxa, menino Bora balançar, bora curtir E a pisada continua Mais uma vez Não deu certo Assume relacionamento zero Bem que eu tentei Mas não tem jeito A minha cena é ser solteira Mais uma vez Não deu certo Assume relacionamento zero Bem que eu tentei Não tem jeito A minha cena é ser solteira Dei um baibá Desapeguei E pros contatos De você Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, Júlio É bom demais Eu me escapei da minha ex Eu tô pegando É bom demais É bom demais, Júlio É bom demais, Júlio Eu me escapei da minha ex Eu não quero nenhum assunto É bom demais, Júlio É bom demais É bom demais, Júlio É bom demais, Júlio E agora balançar que a pisada continua Simbora, simbora Olha o parceiro Dudu Davi Debra mais um, hein? Daqui a pouco eu tenho DJ Jefferson A marca do NS Agora meu parceiro Fabián da Serra do Pajéu Marcão prazer Boto sem roupa, deito na boca Eita menina, você gosta mesmo é de provocar Você tá louca a noite toda Mandando mensagem pra dança É do que quer provar Do sabor do meu beijo, da minha pegada E quer fazer amor comigo em plena madrugada Entender seu desejo A culpa não é minha Você vai se apaixonar Vem, vem Olha na minha mordidinha Beijar na tua boca Chupar na tua língua Você vai se apaixonar Na minha mordidinha Beijar na tua boca Chupar na tua língua Você vai se apaixonar Na minha mordidinha Mordidinha, mordidinha Minha mordidinha Você vai se apaixonar Na minha mordidinha Mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha Se apaixonar Olha a batida, bicho ruim Bora dançar com o Robinho Boto sem roupa, sentou na boca Eita menina, você gosta mesmo é de provocar Diz que tá louca, a noite toda Bota do mensagem balançando o que quer provar Do sabor do meu peito, na minha pegada Correrei, ai, esse é o desejo A culpa não é minha, você vai se apaixonar Olha na minha mordidinha, beija na tua boca Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Beija na tua boca, chupa na tua língua Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Na minha mordidinha, na minha mordidinha Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Na minha mordidinha, na minha mordidinha Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Olha na minha mordidinha, pressão total Agora menino, puxa Mas olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar E no lugar do coração da princesinha De gianada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada triste você vai entender O teu jogo você joga Eu sinto por você Eu sei jogar Nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar E no lugar do coração da princesinha De gianada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada triste você vai entender O teu jogo você joga Nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido O amor que sinto por você Nada triste você vai entender O teu jogo você joga Nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Tudo bem Tudo bem Para mais um Pra tocar no Faredão Faredão da mídia Boa lapada de forró Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, é tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então me escuta que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, eu venho da roça Meu pai é doutor, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco, engenheiro Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorona o meu peixe, disse em vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Só quero é você Ela escorona o meu peixe, disse em vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, é tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então me escuta que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco, engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorona o meu peixe, disse em vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Ela escorona o meu peixe, disse em vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Só quero é você Só a pegada que é segura, menino É levando os teclados ao vivo, hein E a pisada continua Ê, tchurini, bora mais uma Ê, tchurini, bora mais uma Logo o jogo acabou Pra desconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Ande do meu lado, vivo aqui Imaginando, mas como pude cair Dessa farsa de amor Eu digo assim, e parabéns pra você E me fez entender Minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E me fez entender Minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar Esse amor falso Bora, chega, chega, juiz E a TN Produções, a marca do sucesso Palmeiro da mídia Abrujou, acabou Pra desconder esse falso amor Ande do meu lado Dessa farsa de amor Bora cantar comigo ou se vê Parabéns pra você E me fez entender Minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar Esse amor falso Bora, sacude Parabéns pra você E me fez entender Minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar Esse amor falso É, quem manda os teclados ao vivo 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 Aí foi zero boi, agora como eu fico? Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi, agora como eu fico? Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito subir, e o pior é ficar sem você E eu assim, até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel, até meu cavalo é fiel, diferente de ti Até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel, até meu cavalo é fiel, diferente de ti Vira o pé do chão, morado já porra Tudo bem, eu via bater a senha, era o último porro Quando eu li pro lado quase caí do cavalo, e veja só como foi Aí foi zero boi, agora como eu fico? Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi, agora como eu fico? Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito subir, mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel, até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel, até meu cavalo é fiel, diferente de ti Mulher de motel, a ridão da mídia É a riva dos teclados, ouvir! A novinha é sarada, e também é malvada Ela faz o taca-taca com o cê bombo granada A novinha é sarada, e também é malvada E faz o taca-taca com o cê bombo granada Taca-taca-taca-taca com o cê bombo granada Taca-taca-taca-taca com o bombo granada Eu disse taca-taca-taca com o bombo granada Tô entendendo, vai! Não tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha é sarada, tá atacando de malvada Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha é sarada, tá atacando Taca-taca-taca-taca com o cê bombo granada Eu disse taca-taca-taca com o bombo granada Taca-taca-taca com o bombo granada A novinha é sarada, também é malvada E faz o taca-taca com o cê bombo granada A novinha é sarada, e também é malvada E faz o taca-taca com o cê bombo Taca-taca-taca-taca-taca com o bombo granada Taca-taca-taca com o bombo granada Eu disse taca-taca-taca com o bombo granada E taca-taca Não tô rindo, não tô rindo Bora sacudir, menino Puxa, mais uma Mais um sucesso estourado em todo o Brasil Bora sacudir Eu digo assim Pensando bem você se merece A sua história não vai acabar bem A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga De uma amiga Agora vou ligar pra ela Para a notícia que ela transpera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Ei, que alô E tudo bem contigo E só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando esse Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Isso me grata Deixando bem você se merece A sua vitória não vai acabar bem A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga De uma amiga Agora vou ligar pra ela Para a notícia que ela transpera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Ei, que alô E tudo bem contigo E só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando esse Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Isso me grata E aí Eu sou do E aí Eu sou do Eu sou do Bora mais um no repertório de forró Chamas, amigas, pra rodar Bota a bunda pra mexer e eu boto pra dourar Bota a bunda pra mexer e eu boto pra dourar Bota a bunda pra mexer e eu boto Olha o vaquinho com ronda de fazenda Vai paralisa, a bunda no chão Vai paralisa, a bunda no chão Vai paralisa, a bunda no chão Vai paralisa A minha luz é leão Vai paralisa, a bunda no chão Vai paralisa, a bunda no chão Vai paralisa, a bunda no chão Alô, Jéssica Pereira, meu patrão, abraço, menino Chamas, amigas, pra rodar Bota a bunda pra mexer e eu boto pra dourar Bota a bunda pra mexer e eu boto pra dourar Bota a bunda pra mexer e eu boto Olha o vaquinho com ronda de fazenda A combinação vai paralisa A bunda no chão vai paralisa A bunda no chão vai paralisa E do escuro da tua inveja A minha luz é real Vai paralisa A bunda no chão vai paralisa A bunda no chão vai paralisa A bunda no chão A bunda no chão vai paralisa